Bomba! A imprensa hoje não fala em outra coisa que não o Bolsolão. Você sabe o que é Bolsolão? É o mensalão de Bolsonaro. Isso mesmo! Um suposto esquema de compra de deputados. Você não entendeu por que o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara? Você não entendeu por que o processo de impeachment não aconteceu ainda? E olha só que interessante, até aquele senador bolsonarista, terrivelmente defensor de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Quer entender por que ele faz isso? Fica no vídeo, vou trazer para você uma matéria que mostra a bomba de 3 bi, com B de bola, como diria o Ciro Gomes. 3 bilhões que Bolsonaro destinou em um orçamento secreto para comprar votos de senadores e deputados. Eu vou mostrar para você essa matéria. Meu nome é Rony Telles. Se você chegou agora pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para receber notificação, para você não perder nenhum vídeo desse canal. Senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Instala o nosso aplicativo de notícias Liga Democrática no endereço liga.tv.br. Primeiro comentário fixado, tem o link. E eu vou fazer uma coisa diferente também. Vou colocar para você aqui, em cima do logo Rony Telles, vai aparecer o link que você pode clicar, vai aparecer o izinho e você vai direto instalar o nosso aplicativo. É muito importante, nossa própria rede social está em processo de construção ainda, mas vai para lá que já tem mais de 400 pessoas simultaneamente conversando sobre o Bolsonaro, beleza? Deixe seu comentário para nós também. E agora vem entender essa bomba que cai sobre o Bolsonaro, o Bolsolão. Em troca de apoio do Centrão no Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro criou no final de 2020 um orçamento secreto, com cerca de 3 bilhões em emendas, que beneficiam especialmente os parlamentares que apoiaram os candidatos do governo nas eleições para a presidência da Câmara, que foi Arthur Liras, do PP de Alagoas, e o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas. Isso é material revelado por uma reportagem exclusiva do Jornal da Folha de São Paulo, mas está retornando agora com força, porque evidências estão aparecendo mais fortes. Entre os que mais conseguiram recursos do esquema, que turbinou as verbas parlamentares, está o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso porque, não sei se você se lembra, naquela época existia a possibilidade de o Davi Alcolumbre se reeleger à presidência do Senado. Então, o Bolsonaro, muito provavelmente, já estava jogando ali nos dois campos. Mas, apesar de não ter vencido as eleições, segundo a publicação, Davi Alcolumbre não é qualquer um, não. Ele é um dos organizadores dos manda-chupas desse esquema. Como que funcionava parte desse esquema? Por ano, os parlamentares têm direito a receber 16 milhões em emendas. Cada um dos deputados e senadores pode receber esse dinheiro e direcionar para suas bases. Mas, eles só podem escolher para onde vão 8 milhões esse dinheiro, metade. Com o esquema de Bolsonaro, só o Davi Alcolumbre encaminhou 277 milhões. Ele foi lá e controlou para onde essa verba ia. Se você ainda não entendeu, eu explico de outra forma. Quando você tem o direito de controlar para onde essa verba vai, você pode utilizá-la para comprar o interesse das pessoas, para comprar o interesse dos políticos. Por isso mesmo, é que somente metade de 16 milhões fica à disposição dos parlamentares. A outra metade deveria ir para a saúde, obrigatoriamente. Com esse esquema, eles controlaram não somente os 16 milhões a que eles têm direito, mas muito mais. Só o Davi Alcolumbre, como eu te disse, controlou 277 milhões. E você verá adiante que eles mandaram para estatais dos chegados. E esse dinheiro foi utilizado para comprar tratores e implementos agrícolas superfaturados, o que pode ser ainda outro problema, ainda mais grave. O caso é tão sério que está sendo comparado a um outro esquema que ocorreu anteriormente e que ficou conhecido como os anões do orçamento. O caso dos anões do orçamento virou uma CPI. Nessa CPI, vários deputados foram caçados e outros renunciaram ao mandato para não serem caçados. Será que teremos uma outra CPI com deputados bolsonaristas sendo caçados? E talvez o impeachment do Bolsonaro, por outro motivo também, vem dar uma olhadinha. Com o Bolsolão, só o Davi Alcolumbre determinou a aplicação de mais de 277 milhões de verbas públicas do Ministério de Desenvolvimento Regional. Ele mandou mais do que o próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Se fosse para liberar essas verbas do jeito correto, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, levaria 34 anos. Veja só, a mamata do Bolsonaro antecipou a verba de 34 anos, o senador Davi Alcolumbre. E aí você me pergunta por que não tem impeachment? Por que não tem abertura de CPI sem o Supremo mandar abrir? Por que o senador Ciro Nogueira, lá na CPI do Covid-19, age como se fosse o próprio Bolsonaro tentando impedir a CPI? Está aqui a explicação. Desse dinheiro que o Alcolumbre destinou, 81 milhões ele enviou a uma entidade chamada Codevasf. Ela é uma estatal que fica sob o controle do próprio Davi Alcolumbre. Os documentos também mostram que o Davi Alcolumbre destinou 10 milhões, até mesmo para obras fora do estado dele, que é o Amapá. Esse dinheiro foi utilizado para comprar máquinas que seriam destinadas para prefeituras, para auxiliar nas obras em estradas, nas áreas rurais e vias urbanas, e também nos projetos de cooperativas agrícolas familiares lá no Paraná. E mais uma vez te lembro, quando você tem o poder de ficar destinando a verba, você também tem automaticamente o poder de reivindicar de forma ilegal o apoio da pessoa. Você condiciona aquele apoio à liberação da verba. E como nós sabemos, no nosso país, o dinheiro é importante para essas prefeituras e municípios, então você acaba comprando o apoio das pessoas, o que naturalmente é ilegal. Mas veja só, não para por aí. As reportagens revelam que o Bolsolão comprou tratores e outros equipamentos agrícolas com superfatoramento de até 259% com relação ao preço de mercado. Os dados do esquema são semelhantes ao esquema que eu te falei, que ficou conhecido como anões do orçamento. Na época, um grupo de congressistas, entre 1980 e 1990, fraudaram recursos do orçamento da União. Sobre o caso atual, foram encontrados 101 ofícios enviados por senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro. Esses ofícios mostrariam que esse esquema também atropela as leis orçamentárias, já que são os ministros e não os parlamentares que deveriam definir onde os recursos devem ser aplicados. Esse esquema do Bolsonaro atropelou pelo menos três itens da lei de diretrizes orçamentárias. Além de ir diretamente contra as posições do Jabuti Chifruti durante a campanha, mentindo aos quatro ventos que não faria tomar lá da cá e é o governo que mais fez até agora. Essa é só mais uma das provas do que a gente já vinha falando. Esse esquema contraria a lei de diretrizes orçamentárias, primeiro porque essa lei determina que sejam estabelecidos critérios para definição das localidades que serão beneficiadas com dinheiro. Segundo, que sejam apresentados indicadores socioeconômicos quando você for distribuir o dinheiro e os recursos para justificar essa distribuição. E terceiro, porque esse dinheiro deveria priorizar a continuidade de obras que já tinham sido iniciadas. Vai vendo a quantidade de coisas erradas, todas numa ação só. Como eu tinha te dito lá atrás, a Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Valos de São Francisco e do Paraíba, foi uma grande beneficiária desse esquema de corrupção que ficou conhecido como Bolsolão. O grupo vai aplicar cerca de um terço dos recursos repassados por imposição dos políticos que controlam ela. O jornal que fez a denúncia lembra que a Codevasp foi criada durante a ditadura militar e que tem uma história marcada por corrupção e fisiologismo. Olha só que interessante. E isso pode explicar a preferência de Bolsonaro por ela. A matéria, ao finalizar, trata dos manda-chuvas desse esquema. Ela diz que outros manda-chuvas do esquema são o presidente do PP, líder da tropa de choque, bolsonarista da CPI do Covid-19, o senador Ciro Nogueira, aquele que interrompe as audiências de minuto em minuto. E, por fim, a secretária de governo de Bolsonaro, Flávia Arruda. Outros membros do esquema já identificados são os deputados. Lúcio Moschini, Otácio Nascimento, Bosco Saraiva, Rodrigo Cunha e Vicentinho Júnior. E nós estamos, sim, mais uma vez, diante de mais um potencial gigantesco esquema de corrupção ocorrido durante a gestão do governo Bolsonaro para beneficiar o governo Bolsonaro, para beneficiar o próprio Bolsonaro. Mas, segundo jornalistas como Alexandre Garcia, estamos há dois anos sem denúncias de corrupção. Se você desconsiderar a corrupção quando ela aparece, realmente não tem corrupção, não é, Alexandre Garcia? Por falar nisso, espero que você já tenha conseguido apagar todas as suas postagens sobre cloroquina aí, beleza? Vamos ver se quando ficar aprovada essa corrupção aqui, se ele vai começar a apagar também as postagens dizendo que não tinha corrupção. Esses caras não têm decência, não têm vergonha, são covardes. E agora estão prestes a ir para a cadeia. Espero que você vá junto, Alexandre Garcia. Mas, muito bem, esse esquema tem potencial para virar uma outra CPI contra Bolsonaro e ser mais um caminho pelo qual ele pode ser impeachment de preso. Mas eu quero a sua opinião. Deixa aí embaixo o seu comentário para nós. Você acha que o governo Bolsonaro é ilibado, que acha que não tem corrupção? Deixa aí, isso aqui é viagem dos jornalistas. Comenta, a sua opinião é a parte mais importante desse canal. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, instala o Liga Democrática no ícone que vai ficar aqui agora. Você pode clicar aqui, vai direto para a instalação do nosso aplicativo para Android. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL